Sinto-me fraco Preciso de você, Senhor Tu és minha vida, vem me fortalecer E eu dependo de Ti para viver, Jesus Pois Teu Espírito é a força do meu ser Dependência Eterna Vida do meu coração Ar que eu respiro Mata minha sede Eu não vivo sem você Fortaleza minha Razão do meu viver A Ti eu me rendo Quebra minha vida E faça renascer O tempo passa Mas eu preciso de você E a cada instante Aumento o meu temor Eu não sou nada Sou servo, eu sou pecador Mas mesmo assim Atende o meu clamor Dependência Eterna Dependência Eterna Vida do meu coração Do meu coração Ar que eu respiro Mata minha sede Eu não vivo sem você Fortaleza minha Fortaleza minha Fortaleza minha Fortaleza minha Razão do meu viver Sim, do meu viver A Ti eu me rendo Quebra minha sede Quebra minha vida Me faça renascer Dependência Eterna Dependência Eterna Vida, vida do meu coração Ar que eu respiro Mata minha sede Mata minha sede Eu não vivo sem você Fortaleza minha Fortaleza minha Razão, razão do meu viver A Ti eu me rendo Quebra minha vida Faça renascer Me faça renascer Eu não vivo sem você Não vivo sem você Obrigado.